Fala galera, bem vindos a mais um vídeo. Como sempre eu sou o Auron e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o sorteio da lendária que a Folk vai proporcionar no final desse mês. Nós vamos sortear um incinerator para uma pessoa sortuda no final desse mês, então boa sorte pra quem for participar. Bom, pra começar eu vou falar como isso será feito. Pra você ser elegível a participar do sorteio, você tem algumas opções de entrada. Como obrigatoriedade você precisa ser da Folk e ao menos estar no nosso Discord nem que você entre lá uma vez ou outra, entendeu? Vamos para as opções de como adquirir um ticket pra entrada do sorteio, ok? Primeiramente você pode participar das missões de guilda da Folk que o Alan lidera nos domingos às 14 horas horário de Brasília. E cada dia de missão que você participar e estiver no Discord você ganha uma entrada pro sorteio. Segundo, você pode participar das rides de treinamento que o Poligod fizer pela Folk durante o período de dezembro. E cada ride que ele fizer os participantes ganham uma entrada pro sorteio. E terceiro, e o mais frequente, são as participações nas lives da Twitch. Bom, toda quarta-feira eu vou fazer lives do modo de história de Guild Wars 2 lá no meu canal da Twitch. E durante uma parte aleatória da live, eu vou pedir pra quem estiver no chat me informar o nick da conta do Guild Wars 2 e o nick do Discord. E as pessoas que me responderem no chat ganharão um ticket para o sorteio. Eu faço live praticamente todos os dias no Twitch às 18 horas no horário de Brasília. Mas as quartas-feiras tem história do Guild Wars 2 e as sextas-feiras, às 23 horas, tem o reset do WPW que eu faço lá. A mesma coisa acontecerá com o Hightech. Ele geralmente faz live de Guild Wars 2 todas as quartas-feiras, às 23 horas no horário de Brasília. É difícil dizer quando o Poligod faz as lives dele durante a semana, mas os links dos nossos 3 canais da Twitch estão na descrição desse vídeo aqui. Então já mete o follow lá e compareça nas nossas lives, nem que seja pra lurcar, esperando a gente pedir o pessoal do chat pra se apresentar e ganhar os tickets pro sorteio. Beleza? É meio óbvio dizer isso, mas quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria dizer que como eu estou fazendo lives praticamente todos os dias, tem um evento comunitário rolando no meu canal da Twitch. Caso o evento seja concluído com sucesso, eu farei uma live de 12 horas, ou no final de dezembro ou no início de janeiro. Pra ajudar, você pode ir até o meu canal quando eu estiver ao vivo e ir no chat, como eu tô mostrando aqui no vídeo. Ali na seção de pontos de canal, que também são chamados de pontos de maestria no meu canal do Twitch, é só pra constar, você acumula esses pontos quanto você me assiste lá. Então quanto mais você assistir, mais pontos você tem. Você pode clicar ali no chat, ir ali no evento live de 12 horas e aí é, e doar um valor de pontos. O máximo que você pode doar por live por dia é 2 mil pontos. Então se tiver mais do que isso, você pode voltar no próximo dia e resgatar os pontos lá quando eu estiver lá vivo. É importante dizer que eu preciso estar ao vivo pra você conseguir resgatar os pontos. Assim você ajuda o pessoal que me assiste a me condenar a fazer aquela live de 12 horas que eu tô prometendo, caso esse evento seja um sucesso. E você também pode me zoar por isso aí também que eu vou ficar parecendo um zumbi nessa live de 12 horas, né? Lembrando também que as inscrições no Twitch automaticamente adicionarão 25 mil pontos ao placar do evento comunitário. Então se você tiver o Twitch Prime e quiser me ver sofrendo naquela live de 12 horas, se dirija ao meu canal quando eu estiver ao vivo e se inscreve lá que no último dia do evento comunitário eu farei a adição dos pontos gerados pelas inscrições na Twitch. Bom galera, por hoje é só e mais uma vez eu desejo uma boa sorte ao pessoal que vai participar do sorteio. Eu sou o Auron e vejo vocês em Tire.